Não, mas é bom estar no palco de mel Ainda por cima, o ano passado estive no palco de Santa Casa E é um orgulho Haver este upgrade Claro, este festival tem essa tradição Que é acompanhar o crescimento dos artistas Exatamente, só que eu não estava a esperar que fosse tão rápido Esse crescimento, sabes? É o que faz ser tão bom, amigo E se fosse ainda um bocadinho melhor O ano passado tinhas tocado no palco de Santa Casa E tinhas ido ao mel logo a seguir a correr Isso aí, isso aí Na mesma noite Muito bem, então tu és fã do meu sub-beste também Sou sim, senhora, foi o meu primeiro festival Oh, eras tu assim pequenino Não, foi em 2012 E tu esta noite vais trazer a tua nova música do Dialect? Exatamente, vou trazer a nova música E algumas surpresas também E algumas qualidades Trago alguns amigos Os Caretos Trago o Real Pants, que também participou no meu disco Faz parte do Estreio Bruto Temos uma música juntos que é Falso Espelho E trago a Isaura também Uau! Muito bom Bom, bom, sim, senhora Vai ser mágico Vai ser mágico Exatamente Nem nos bastidores Acho que nem podemos vê-la lá nos bastidores Por isso há muitas seguranças Mas acho que não Faz parte do mistério Exatamente É assim mesmo Muito bem Muito obrigada pela tua visita Diogo Pissarro Ele então às 9h10 da noite A RFM vai transmitir este concerto Aqui no palco O Mel Sudoeste A 20ª edição Na Herdade da Casa Branca Vem até cá Nós estamos à tua espera Vai, vai, vai Cai, cai Outras pá, pá, pá Tchau, 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 tchau Música